No município de Rolim de Moura, está havendo uma invasão de posse de terrenos no bairro Olímpico, que são de posse da prefeitura. A denúncia foi realizada e a fiscalização está tomando as providências. No primeiro passo, nós estamos realizando uma ocorrência policial, registrando ali na delegacia, para que a polícia civil possa apurar os infratores, os invasores. E ali, após a identificação de quem está invadindo as terras, de quem está tomando posse de um terreno do município, ele poderá responder os processos criminais cabíveis conforme a legislação penal. Então, nós vamos estar agora encaminhando o processo para a delegacia. Houve uma denúncia de popular, também por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque ali seria implantado um viveiro municipal, ele seria utilizado pela implantação do viveiro municipal. Então, a Secretaria Municipal de Agricultura nos informou que o terreno está sendo invadido. Os invasores ainda não foram identificados, mas as investigações por parte da polícia civil serão realizadas. E a qualquer momento, o município pode realizar a desapropriação dos mesmos invasores. Está sendo encaminhado agora o processo para a delegacia de polícia civil, onde nós estaremos registrando uma ocorrência da invasão, encaminhando as fotos, relatório fotográfico que nós tiramos lá, e vídeo feito pela equipe de fiscalização, onde, a partir daí, poderá ser tomada as medidas cabíveis. Nós vamos notificar a Secretaria de Obras, já de imediato, para que proceda a limpeza dos terrenos, para que evite construções irregulares naquele local, e também evitar que outras pessoas, outros cidadãos, possam ter prejuízo. Porque ali a pessoa pode se apropriar daquele terreno de forma irregular e acabar vendendo isso para um terceiro de boa fé, onde a pessoa poderá entrar no negócio fazendo aquisição no terreno e não ter a posse do mesmo, não conseguir regularizar. Então, para que evite esse problema, que envolva um outro terceiro, a Prefeitura já estará tomando as medidas cabíveis.